Está estudando para a PM São Paulo Oficial e quer ver a correção das provas? Vem comigo que essa é a correção de 2015, parte 1. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo, como eu falei, vamos fazer a correção da prova de oficial de 2015 da Polícia Militar de São Paulo. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber conteúdos como esse. E vamos lá começar a nossa brincadeira. Vamos lá? Então, considere um grupamento de policiamento motorizado. Seguinte, sempre que você for resolver uma questão, você vai sublinhar. Esse é o método dos 50, sublinhar para identificar. Considere um grupamento de policiamento motorizado que utiliza em suas operações dois tipos de veículos, V1 e V2, cujos tanques de combustível têm capacidades diferentes. Sabe-se que é possível preencher 3 quartos da capacidade do tanque V1, inicialmente vazio, com a quantidade de combustível que corresponde a 3 quintos da capacidade total do câmbio V2. Ou seja, o que ele falou? Que 3 quartos de V1 é 3 quintos de V2. Tudo bem? Aí ele pergunta, a fração que corresponde à fração da capacidade do tanque V2, que representa a quantidade de combustível necessária para encher totalmente o tanque V1, é? Ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vou deixar só a tela, que aí eu ganho mais espaço. Tá bom? Vamos lá. O que acontece? Eu sei que, vou vir aqui para cima, eu sei que 3 quartos de V1 é igual a 3 quintos de V2. Concorda comigo ou não? 3 quartos de V1 é igual a 3 quintos de V2. A questão falou, é 3 quartos da capacidade de V1 é 3 quintos do V2. Então, 3 quartos de V1 é 3 quintos de V2. Isso é a mesma coisa que 3 V1 sobre 4 é igual a 3 V2 sobre 5. É a mesma coisa. Tá legal? Malandramente, pego o bizu. Como tem 3 aqui em cima e 3 aqui em cima, e os dois estão multiplicando nessa igualdade, eu posso cancelar eles. E aí eu fico com V1, que é igual a V1 sobre 4, né? Deixa eu melhorar aqui. E aí eu fico com V1 sobre 4, que é igual a V2 sobre 5. Show de bola? Ele quer saber qual é a fração que o V2 é do V1. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Você pode multiplicar cruzado, se quiser, você está acostumado. Vai ficar 5 V1 igual a 4 V2, né? Como 5 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, fica 4 V2 sobre 5. Ou seja, V1 é 4 quintos de V2. Ou seja, qual é a fração que o V2 representa do V1? É 4 quintos. Então, qual é a minha resposta correta? A letra é. Matou. Só isso, tá? Você poderia, daqui, você poderia ter ido mais rápido, ó. Você tem isso aqui, ó. V1 sobre 4 igual a V2 sobre 5. Como você quer o V1 isolado, o 4 está dividindo, passa para lá multiplicando. Então, fica V1 igual a 4 V2 sobre 5. Pronto. Acabou. É a resposta. V1 igual a 4 V2 sobre 5. Ou seja, o V2 representa 4 quintos do V1. Morreu. É isso. Tudo bem? É isso. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Tranquilo, né? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Então, bora lá para a próxima. A tabela seguinte relaciona os 5 atos infracionais mais comuns cometidos por adolescentes de 12 a 15 anos. E os respectivos números de ocorrência atendidos por policiais militares no determinado atalho. Tá ali, né? De acordo com os dados da tabela, é correto afirmar que o número de casos de roubo circunstanciado, assalto mediante ameaça com arma de fogo ou participação de duas ou mais pessoas, registrado no período considerado foi. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, você tem que focar aqui no furto qualificado. Porque no furto qualificado você sabe que 3X é igual a 15%. Na hora que você igualar 3X a 15%, você vai achar qual é o percentualzinho de X ali, né? Daí, X é 15% dividido por 3. Ou seja, X vale 5%. Se o X vale 5%, isso quer dizer que aqui é 2 vezes 5%, que é 10%. Aqui é 5%, que é X. 625 não vai dar para saber, mas aqui vai dar para saber também que é 9 vezes 5, que dá 45%. Tudo bem? 9 vezes 5, né? Só multiplicar por 5%. Tudo bem? Daí, galera, dá para achar esse pedacinho do 625. Só você somar, ó. Se você somar 45 com 5, dá 50. Com 10, dá 60. Com 15, dá 75. Logo aqui vai valer 25%. Por que aqui vai valer 25%? Porque é o quanto falta para 100. Daí, eu tenho uma regna de 3. Já dá para encontrar o que eu quero, ó. 625 vai estar para 25%. Bizu, o total é X, que é 100%. O bizu é achar o total. Depois você acha quem você quer. A conta fica muito melhor. Multiplica cruzado, por favor. Ó, 25 com 100 dá para simplificar. Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 4. Fica mais fácil, né? 1 vezes X é X. 625 vezes 4. Essa continha, ela vai dar 625 vezes 4. Vezes 2 daria, vamos ver, 2.500. Daria 1.250, né? Então, o valor de X é 2.500. Ou seja, o total é 2.500. Mas a questão quer saber o circunstanciado, que é 45% do total. Então, eu vou ter que achar 45% de 2.500. Show? Como é que eu faço para achar 45% de 2.500? Eu faço 45 vezes 2.500. Multiplica e volta duas casas. Aí, tu coloca a vírgula. 45 vezes 25, vamos ver o quanto dá? 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 4, 20 com 2, 22. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 4, 8, 9. 5, 2, 11. Então, isso daí vai dar 1.125 e 2 zeros. Só que, como eu multipliquei, agora eu volto duas casas. Uma, duas. A vírgula fica aqui. Ou seja, quanto dá isso? 1.125. Então, quantos foram roubos circunstanciados? 1.125. Marco V da vitória. Letra B. Morreu. Show de bola? Mas fiz a questão sem me estressar. Zero trauma. Arrebentei. Show? Maravilha, maravilha, maravilha. Bora lá, para a próxima. Bora para a próxima. Próxima questão, o que diz para a gente? Vamos lá, questãozinha do robô. A questãozinha do robô é maneira, se liga. Como treinamento, o Esquadrão Antibombas do Grupo de Ações Táticas Especiais simulou uma operação para desarmar um artefato explosivo com a utilização de um robô. Inicialmente, isolou uma região retangular MNOP em torno da suposta bomba, identificada pelo ponto B na figura sentido, sendo B ponto médio de MO. Então, B é o ponto médio, beleza? B é o ponto médio de MO. Sabe-se que a região retangular, cujas medidas dos lados são proporcionais aos números 3 e 4. Tem 280 metros de perímetro. E que o robô, guiado por controle remoto, partiu de M e dirigiu-se em linha reta por B. Então, o cara veio do M, aqui está o robôzinho, parou no B, esse foi o caminho dele. Nas condições, é correto afirmar que a distância é percorrida, que é ali. Vamos lá, se liga, ele falou que aqui é proporcional a 3, fica 3K, e falou que aqui é proporcional a 4, fica 4K. Por quê? Toda vez que falar que vai dividir proporcional, que é proporcional, o que você faz? Coloca o K. Ah, mas Renato, o que é o K? O K é a chamada constante de proporcionalidade. Ou seja, é o valor que você vai multiplicar esses números para chegar no perímetro de 280. Galera, se liga, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados, mas para a Vunesp, para qualquer banca, tá? Mas especialmente na Vunesp, saiba que, se você tem um retângulo, olha aqui, vou botar aqui em cima, se você tem um retângulo, opa, isso daí não é um retângulo não, deixa eu fazer aqui de novo. Se você tem um retângulo, para a Vunesp, para ficar ligado, se você tem um retângulo, aqui é A e aqui é B, para chegar no perímetro, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Tudo bem? Para chegar no perímetro, você vai fazer o quê? duas vezes a soma das dimensões, duas vezes A mais B. Sempre, sempre que você estiver num retângulo, faça isso. Então, quando você fizer duas vezes essa dimensão, que é 3K, mais a outra, que é 4K, você vai estar achando o perímetro. Logo, isso vai ser igual a 280, que é o perímetro da bagaça aí. Tudo bem? 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, vai ficar 3 mais 4, 7K igual a 140. 7 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, o valor do K é 140, divididos por 7. Qual o valor do K? Fala para mim, 20. Daí, eu sei que aqui vale 4 vezes 20, que é 80. E aqui vale 3 vezes 20, que é 60. Por quê? O que é 3K e 4K? É 4 vezes o valor do K e 3 vezes o valor do K. Tudo bem? Sabendo disso, eu vou trazer essa figurinha para cá, para você enxergar melhor. Olha que legal. Trazer essa figurinha para cá, para você enxergar melhor. Sabendo disso, eu sei que aqui vale 60, aqui vale 80. E aí tem a diagonal, vou botar aqui M, N, O, P. E aí você tem o ponto B aqui. Tudo bem? Ponto B. Eu quero só esse pedacinho aqui, que eu vou botar de roxo aqui. Só esse pedacinho aqui. Mas olha só, esse pedaço é a metade da hipotenusa desse triângulo aqui. E é um triângulo retângulo. Então, o que você pode fazer? Você pode jogar o teorema de Pitágoras, nada contra, ou seguir o que nós ensinamos no método MPP. Ainda mais no VUNESP. Pessoal, vocês têm que conhecer os triângulos pitagóricos. De preferência, esse aqui. Toda vez que os catetos forem 3 e 4, catetos, 3 e 4, hipotenusa é 5. Lembrando que a hipotenusa é quem está de frente para o ângulo de 90. Então, toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Só que nem sempre está desse jeito. Estão os múltiplos deles. Então, como eu faço para achar os múltiplos deles? O que eu vou fazer aqui? 60, né? Vou dividir por 3. 60 dividido por 3 dá 20. 80. Pega e divide por 4. 80 dividido por 4 dá 20. Repara uma coisa. Nas duas divisões, o resultado foi o mesmo. 20 e 20. O que isso quer dizer? Que ele pegou esse triângulo aqui, 3, 4 e 5, e multiplicou todos os seus lados por 20. Como eu já achei o 3 e já achei o 4, falta só o 5. Ou seja, essa hipotenusa quilíndia, ela vale 5 vezes 20. A gente está vendo, nem fez conta. Então, quanto vale a hipotenusa? 100. Se isso vale 100 e aqui é metade, ponto médio, significa que o nosso amiguinho percorreu cinquentinha. Qual é o gabarito, letra? É. Morreu. Nosso amiguinho percorreu 50. Então, qual é o meu gabarito, letra? É. Muito bom, muito bom, muito bom. Te falo mais, hein? Se você seguiu o que nós estamos falando, vai acontecer com você igual aconteceu com a Ana Cabral. Bom dia. Eu não tenho palavras para agradecer o prof. Renato e o Marcão. Sempre foi uma negação em matemática. Mal sabia resolver uma conta de dividir. Me inscrevi para o concurso da PM São Paulo e fui logo para o canal de vocês. Resultado? Aprovada com nota 70,727. É isso aí. Ana, muito obrigado. É um prazer. Deixa eu até voltar aqui. Muito obrigado. É um prazer saber que nós participamos dessa transformação na sua vida. Não saber nenhuma conta de dividir e conseguir o graça ao método MPP com ajuda chegar lá. É um prazer. E você que está estudando, o próximo será o seu, eu tenho certeza. Casos de sucesso do método MPP. Show de bola? Vamos lá. Vamos seguir que essa correção está muito boa. Vamos lá. A figura seguinte mostra um reservatório com formato de paralelopípedo reto retângulo, cujas dimensões A, B e C estão nessa ordem de progressão geométrica crescente. Ai, meu Deus. Sendo a sua soma igual a 10,5. Soma deles. Se o volume desse reservatório é 27, então a área de sua base B vezes C é... Ai, meu Deus. Vamos lá, galera. Primeira coisa. Ele falou que A mais B mais C é 10,5. Ele falou isso. Segunda coisa. Ele falou que o volume é 27 e é ele que é B vezes C. Ai, você vai virar para mim e vai falar, meu Deus, Genato, como é que eu vou fazer? Galera, deixa eu te falar uma parada. Olha aqui, essa PG. 2, 4 e 8. Toda vez que você tiver três termos consecutivos de uma PG, o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Lembra? O termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Vê se não é. Botei número para você ver. 4 ao quadrado é igual a 2 vezes 8. Leva isso que tu vai ganhar muito tempo. Isso é muito poderoso. 4 ao quadrado é 16, 2 vezes 8 é 16. Isso é sempre, tá? Toda PG acontece. Então, o que eu quero dizer com isso? A PG está nessa ordem. A, B e C. Deixa eu ver. Ficou horrível aqui. Um espação, né? A PG está desse jeito. A, B e C. A PG. O que eu sei daqui? Eu tenho certeza que o termo do meio ao quadrado é igual ao produto dos outros dois. Show? Certeza disso. Tudo bem? Certeza. E aí, como é que eu faço para calcular o volume? Eu multiplico o A pelo B e pelo C. Aí, olha que legal. Olha que legal. A vezes B vezes C é igual a 27. E eu vou mais além. O produto de três termos consecutivos de uma PG é o termo do meio ao cubo. Sempre. O porquê? Bem simples. Olha aqui. Bem simples. Acabei de te mostrar. Você tem que saber essa primeira relação é a segunda. A vezes C é B ao quadrado. Então, vai ficar B vezes B ao quadrado é igual a 27. Repete a base, somos expoentes. B ao cubo é 27. Potência vai para o outro lado e vira raiz. Então, B é a raiz cúbica de 27. Logo, B vale 3. Acabou. Então, quanto vale o nosso B, galera? Nosso B está valendo 3. Coisa linda. Esse é o porquê, né? Descobri o porquê. Mas aqui a gente pode ir direto. Sempre que você tiver três números consecutivos de uma PG, o produto desses três números é o cubo do termo do meio. Que é o termo do meio, né? B. Então, B ao cubo é igual a 27. Já vai direto. Já vai achar o do meio. Vai que vai. B é a raiz cúbica de 27. Logo, B vale 3. Mesma coisa. Você pode fazer. Mas eu queria falar com você essa relação, porque tem muita questão que você mata com essa relação. Tudo bem? Então, você tem essas duas maneiras. E sempre o produto de três termos consecutivos. Vou escrever depois a parte, tá? Consecutivos de uma PG. É o termo central, né? O central ao cubo, tá? Sempre é o termo do meio, o termo central ao cubo. Tudo bem? Beleza. Agora que eu sei disso, eu sei que a PG, ela é dessa forma. A, B, A, B não. A, 3 e C. E o que eu sei também daí? Eu sei que o A é o 3 dividido pela razão. Por quê? Se eu tenho a razão, para ir para frente eu multiplico, para voltar eu divido. O A eu estou voltando. O A é o 3 dividido pela razão. E eu sei que o C vai ser quem o C, galera? Opa, deixa eu apagar aqui. E eu sei também que o C vai ser 3 vezes a razão. Renato, está errado. A razão é que, galera? A razão é a letra que você quiser. O que você precisa saber é como operar. Tudo bem? E eu sei também que A mais B mais C... Vou botar aqui embaixo. Eu faço uma divisória. E eu sei também que A... Bora, canetinha. Bora, canetinha. E eu sei também que A mais B mais C é igual a 10,5. Então, o que eu vou fazer aqui malandramente? Vou substituir para chegar na minha resposta. Vamos lá. Vou deixar só a tela para não ficar na frente. Então, vamos lá. Quem é o A? 3 sobre R. Mais quem é o B? 3. Mais o C? 3R. Isso tudo é igual a 10,5. 3 está somando. Vai para lá diminuindo. Então, vai ficar... 3 sobre R... Opa, calma aí, perdão. 3 sobre R. Mais 3R. Igual a 7,5. Porque é 10,5 menos 3. Esse R aqui eu tenho que multiplicar pelo 3R. E pelo 7,5 ele vai vazar, né? Então, vai ficar como a brincadeira? 3 mais 3R ao quadrado. Igual a 7,5R. 7,5R está somando. Vai para lá diminuindo, que é uma equação do segundo grau. 3R ao quadrado. Menos 7,5R. Mais 3. Igual a 0. Eu vou dividir aqui, em geral, por 3, para me ajudar. Pode? Pode. A equação pode. Vai ficar R ao quadrado. Menos 2,5R. Mais 1, igual a 0. E aí, você pode jogar o Bhaskara. Eu vou fazer por soma o produto, que é bem legal. Separa aqui quem é o A, o B e o C. O A é quem está com a letra ao quadrado. É 1. O B é quem está com a letra. É menos 2,5. E o C é quem está sozinho. É 1. Tudo bem? Daí, a soma e o produto fica assim, a soma. A soma é só trocar o sinal no B. O B é 2,5. Aqui vai ficar, é menos 2,5. A soma fica 2,5. O produto é o C, que é 1. Eu tenho que pensar em dois números que multiplicados vão dar 1, somados 2,5. Galera, só pode ser quem esses dois? 2,5. Por quê? 2 mais 1,5, 2,5. 2 vezes 1,5. Aqui, olha, que legal. 2 vezes 1,5, eu corto, dá 1. Então, ali dá 2,5. 2,5. Como a PG é crescente, a razão só pode ser 2. O meio não vai dar uma PG crescente. Daí, galera, eu quero achar B vezes C. Minha resposta, na real, é B vezes C. O B, eu já sei que é 3. Falta achar o C. O C é 3 vezes a razão. Então, como é que vai ficar o C, galera? 3 vezes 2, que dá 6. Daí, B vezes C. Opa, não saiu. Daí, B vezes C, galera, vai dar quanto vale o B? 3 vezes o C, que é 6. Isso dá 18. Questão maneira, hein? Questão maneira, trabalhosa. 18, qual o gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Show? Muito bom, muito bom, muito bom. E eu te dei vários pulos do gato aí, com som de produto. Isso que é o método do MPP, fazendo você ganhar tempo na tua prova. Tá legal? Então, vai que vai. Bora pra próxima? Bora lá, próxima. Vem comigo. Na prova de condicionamento físico do concurso para aluno oficial PM, uma das baterias da corrida de 12 minutos teve a participação de 9 candidatos. Admita que nessa bateria, a média aritmética das 6 maiores distâncias tenha sido 50% superior à média aritmética das 3 menores distâncias. Opa, legal. Nesse caso, se a média aritmética das distâncias percorridas pelos 9 candidatos, a média aritmética das distâncias percorridas pelos 9 candidatos foi 2,4 km, Então, a média aritmética das 6 maiores distâncias percorridas foi igual. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Engole o choro. Primeira coisa, vou até aparecer aqui na tela toda. Tá? Aparecer na tela toda. Primeira coisa, meu povo. Como é que você faz para achar a média aritmética de 6 números, por exemplo? Você soma esses 6 números e divide por 6. Como é que você faz para achar a média aritmética de 3 números? Você soma esses 3 números e divide por 3. E como é que você vai fazer nessa questão? Você tem a média das 6 maiores, a média das 3 menores. Quando você for achar a média das 9, você vai somar as 6 maiores com as 3 menores. E vai dividir por 9. Correto ou não? Vai ser a soma das 6 maiores com a soma das 3 menores, dividido por 9. Essa é a média dos 9. Correto ou não? Estão sabendo disso? Tendo essa ideia? Vamos lá. Vem comigo. Vem comigo aqui que tu não vai se arrepender. Vamos lá. Se liga. Média das 6 maiores distâncias tenha sido 50% superior à média das 3 maiores. Então, a média das 6 é 50% superior à 3 menores. Então, vai ser a média das 3 mais 50% da média das 3. Aí, tu faz uma matemática. Isso aqui, 50% é 0,5. Então, a média dos 6 é a média dos 3 mais 0,5 da média dos 3. Ou seja, a média dos 6 é 1,5 a média dos 3. Tudo bem? Por quê? Isso. 50% é 0,5. Se você pegar 1,3 mais 0,5 M3 vai dar 1,5 M3. Tudo bem? É isso. A divisória aqui para ficar legal. Beleza. Ficou torto, né? Vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Tudo bem? Primeira coisa que eu tenho que me ligar. Agora, pensa comigo. Como eu falei com vocês ainda agora, vai até aparecer aqui. Como eu falei com vocês ainda agora, como é que você faz para achar a média dos 6? Entenda isso. A média dos 6 é a soma dos 6 divididos por 6. Como é que você faz para achar a média dos 3? A soma dos 3 dividido por 3. E quando você for calcular a média dos 9, o que você vai fazer? Você vai pegar a soma dos 6 primeiros, mais a soma dos 3 últimos, e vai dividir por 9. A média vai ser isso. E aí, quando você fizer isso, vai dar 2,4. Ok? Estamos juntos até aí? Aí, 9 está dividindo, vai para lá multiplicando. Então, vai ficar como? Aqui é a brincadeira. Vai ficar a soma dos 6, mais a soma dos 3, igual a 2,4 vezes 9. 9 vezes 4 é 36, 18, 21,6. Está legal? Então, vai ser isso. A soma dos 6, mais a soma dos 3, 21,6. Tudo bem? Beleza? Estou fazendo o que eu preciso aqui na questão, deixar bem claro para você. Tudo bem? Agora, olha só. Se liga. Você sabe que a média dos 6 é igual a 1,5 da média dos 3. Só como você faz para achar a média dos 6? Está aqui. Somos 6 e divide por 6. Vamos substituir? Somos 6 e divide por 6 é igual. Como é que eu faço para achar a média dos 3? Somos 3 e divido por 3. Tudo bem? Deixa eu ver o bola. Lembrando que nós queremos achar a média dos 6 maiores. Nós queremos achar isso daqui. O que nós queremos encontrar na questão é isso aqui. A nossa busca na questão tem que ser isso aqui. Então, eu preciso achar a soma dos 6 ali. Show de bola? Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer essa brincadeira? Vem comigo. Vem comigo que está legal. Vamos lá. Pessoal, se liga. 6 aqui, você pode... Como tem o 3 e o 6 embaixo, você pode simplificar os 2 por 3. Aqui vai dar 1. Aqui vai ficar 2. Aí, a brincadeira vai ficar soma dos 6 dividido por 2 igual a 1,5 da soma dos 3. 2 está dividindo. Vai para lá multiplicando. Então, a soma dos 6 fica 3 vezes a soma dos 3. Tudo bem? Daí, eu tenho essa relação aqui. Que a soma dos 6 mais a soma... Opa! Eu tenho essa relação. Que a soma dos 6 mais a soma dos 3 é igual a 21,6. Só substituir aqui. Vai ficar 3S3 mais S3 igual a 21,6. 3S3 mais 1S3 dá 4. Deixa eu ver. Eu estou na frente. Eu vou sair aqui. Isso daí vai dar... Olha que legal. Questão trabalhosa, né, cara? Trabalha muita álgebra. Então, vai ficar 4S3 igual a 21,6. Opa! Deixa eu tirar aqui. 4S3 é igual a 21,6. Logo, S3 é 21,6 dividido por 4. 21,6 dividido por 4, galera, essa conta vai dar 5,4. Opa! Legal. Vou fazer a divisória. Então, nós temos que a soma dos 3 é 5,4. Tudo bem? Essa é a soma dos 3, 5,4. Só que eu preciso da soma dos 6. Pô! Simples. A soma dos 6 é 3 vezes a soma dos 3. Então, é 3 vezes 5,4. Aqui, ó. Trouxe para cá. 3 vezes 5,4. Isso daí, ó. 3 vezes 5,4. Isso daí vai dar 16,2. Então, a soma dá 16,2. Ok? Daí, para eu achar a média dos 6, vai ser 16,2 divididos por 6. Dividindo isso daí por 6, vai dar 2,7. Gabarito, letra C. É, tá aí. A questão trabalhosa. Você precisava entender muito bem de álgebra e ter essa parte aqui bem clara. O início, essa parte aqui, ó. Tem que estar bem clara para vocês. Tudo bem? Entender? Por isso que eu falei com vocês no início. Para não errar. A questão trabalhosa. E sempre vem uma questão assim nas provas de oficial. Tá bom? Ó, para mais conteúdos. Aqui estão minhas redes sociais. Deixa eu voltar. Troca o like. Sigo de volta. Também mais. Muito conteúdo. Rede social do Matemática para Passar. Do Marcão também está aí. E se você quer aprender o método MPP na íntegra. Você precisa vir estudar com o nosso curso profissional da PM São Paulo. Aqui embaixo tem o link. Clica. Assiste uma aula do curso. E veja os dois bônus que nós preparamos para vocês. Tá bom? Não perca. Está imperdível. Esse curso está muito bom. Muito bom. E vai ser um divisor de águas na sua preparação. Porque nele você vai ganhar organização, clareza e tempo. Organização porque já está tudo organizado com o método MPP para você seguir lá. Clareza porque uma vez que está organizado, fica mais claro para você estudar e nós vamos falando para você. E tempo porque o método MPP faz você ganhar tempo nas questões uma vez que você já está organizado e tem clareza. Show de bola? Então, clica aí e vem. E a mensagem. Agora, se você sabe do seu valor, então vá atrás do que você merece. Você sabe do seu valor? Você merece muito mais do que você imagina. Você é enorme. Você tem um valor enorme. Então vá atrás disso. Ah, mas eu não sei do seu valor. Então fique sabendo. Você tem um valor enorme e você merece muito mais do que você está vivendo. Basta você ir atrás. Como eu vou atrás, estuda. Se dedica que a coisa vai. Tudo bem? Galera, muito obrigado a todos aí. Essa quarta-feira é de cinzas aí do Carnaval. Amanhã volta tudo ao normal para vocês. Porque o MPP não para. Os vídeos continuaram. E nós continuamos aqui transformando a vida das pessoas. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Um grande beijo. Até a próxima.